Música Olha nós aqui outra vez O que a gente vai ver é uma reedição de um programa que já fizemos aqui Claro, não vai ser replay não Ele é novinho, apenas é a mesma composição que fizemos para discutir a influência da economia no governo Chamou-se daquela vez Economistas em Primeiro Plano Eles estarão novamente aqui em termos de discussão da economia em primeiro plano Não vai ser em segundo plano não Mas vamos então reapresentar para vocês as pessoas que vão participar desse Economistas em Primeiro Plano 2 Se tem Rambo 2, certamente dá para ter Programa 2 Inicialmente eu vou apresentar ali à minha direita a Ana Luíza Osório da Faculdade de Economia da UFRJ Ao lado da Ana Luíza teremos aqui o Zé Clemente Oliveira Que é do Conselho de Economistas e também estava presente da outra vez Como novidade temos aqui a Maria Lúcia Werneck É uma novidade que difere apenas no nome Porque tínhamos aqui a Maria Valéria Que era também do Instituto de Economia Industrial e também cientista política A única não economista E por fim Vamos aqui mostrar para vocês o Zé Março Camargo Que também estava da última vez E o Zé Março Camargo é do Departamento de Economia da PUC Eu vou começar com o Zé Março Camargo aproveitando uma questão que você colocou E quem por acaso não viu o programa eu logo remonto a questão Você colocou uma preocupação em programa anterior De que grande questão era o nível de desemprego não chegar a 7% Ou seja, o grau de recessão que esse plano concordou-se na época Que ele tinha características recessivas Se passasse de um determinado ponto era um risco Teoricamente, qual é o nível de risco entre desemprego, depressão Como definir essa questão? É, quer dizer, eu acho que o plano tem uma característica recessiva Na medida em que ele reduz demanda Ele tem um forte componente de redução de demanda Nós sabemos que no curto prazo O emprego e a produção são determinados basicamente Pela total de compras que as pessoas fazem na economia E nesse sentido, então, quer dizer, eu acho que o plano tem essa característica Quer dizer, a redução de demanda tem dois componentes basicamente Tem um componente de investimento Quer dizer, na medida em que as empresas estão com poucos recursos Elas vão investir menos, obviamente Menos do que elas estavam planejando investir no passado Isso significa que a gente deve esperar aí uma redução na taxa de investimento De alguma coisa em torno de 5, 6% do PIB, talvez Que é um componente fortíssimo Em segundo lugar, tem outro componente um pouco mais pictórico Quer dizer, que é o fato de que as pessoas estão se sentindo mais pobres Nesse momento E quando as pessoas se sentem mais pobres, elas consomem menos Quando elas consomem menos, tem menos demanda E consequentemente tem menos emprego Então existe um componente importante de recessão Embutido nesse processo E é muito difícil nesse momento saber Qual vai ser o tamanho da recessão Nós fizemos algumas simulações lá no departamento Tem um grupo de professores lá que trabalha com isso E as simulações, quer dizer Você pode fazer com simulação Mais ou menos as hipóteses que você achar Que faz sentido para a economia E as nossas simulações têm apresentado resultados Que eu acho muito razoáveis Quer dizer, os resultados que eu acho que O resultado que eu acho que é mais provável das simulações É que a taxa de desemprego vai estar em alguma coisa Em torno de 10 a 12% da força de trabalho Ao longo do segundo semestre desse ano Isso é uma coisa complicada Eu não acho que isso é Existe um risco de caos social nesse sentido Você disse que grande preocupação sua era se passasse de 7 Claro Admitindo 10 agora É, é que naquela época nós não tínhamos feito as simulações ainda Quer dizer, eu acho que O problema é o seguinte Se a recessão for parecida com a recessão de 81, 83 A taxa de desemprego vai atingir alguma coisa Em torno de 10 a 12% da força de trabalho E eu acredito que a recessão vai ser Parecida com a de 83, pelo menos Eu acho que é importante falar isso Não porque você é a favor ou contra o plano Mas simplesmente porque eu acho que é importante Que o governo e as pessoas em geral As entidades da sociedade civil Estejam preocupadas com os efeitos desse plano Independentemente de ser a favor ou contra Eu acho que o fundamental é o seguinte Se você quer reduzir a taxa de inflação Existe um custo E esse custo normalmente em qualquer sociedade Em qualquer economia capitalista É um custo que se reflete diretamente na taxa de desemprego Consequentemente, quer dizer Existe, vai ter que se pagar esse custo de aumento de taxa de desemprego Para você ter uma taxa de inflação menor Mas se tem que se pagar esse custo É fundamental que a sociedade consiga mecanismos Para conviver com a taxa de desemprego Como acontece na Europa, como acontece nos Estados Unidos Então, chamar atenção para esse aspecto É muito importante para que a sociedade se mobilize E o governo se mobilize No sentido de Minorar os custos sociais do desemprego É claro que o desemprego pode não vir Quer dizer, é claro que quando você faz uma simulação dessas Existe uma série de hipóteses Que estão por trás da simulação E o desemprego pode, obviamente, não vir Além disso, o desemprego pode não vir Se o programa for um fracasso Quer dizer, se a taxa de inflação não cair Se o governo resolver Abrir liquidez Deixar o dinheiro sair e tudo mais Mas o desemprego pode não vir agora Mas virá no futuro Porque a taxa de inflação vai voltar E nós vamos ter que fazer um outro programa Provavelmente mais duro ainda no futuro Então, não é um problema de que Existe uma opção da parte do governo De resolver o problema do desemprego Através de mais liquidez na economia O problema é o seguinte Uma vez feito o programa O programa deve ser levado com uma certa coerência Até completá-lo E para completar esse programa Eu acho que um certo grau de desemprego Vai ser necessário E aí é que eu acho que a sociedade tem que estar Bastante clara nesse sentido De tal forma que você possa criar mecanismos Que minorem o problema social do desemprego Quais mecanismos no caso? Por exemplo, uma melhora no seguro-desemprego Eu acho que o Congresso hoje deveria estar Muito preocupado em melhorar o seguro-desemprego no país Melhorar em termos de cobertura E melhorar em termos de prazo Porque eu acho que a recessão Vai durar aí seis meses, um ano Talvez até um pouco mais Então é muito importante Que o Congresso esteja preocupado nesse momento Em melhorar o seguro-desemprego Tanto em termos de cobertura Quanto em termos de prazo Isso é fundamental Porque isso é uma forma de você Criar alguma renda Para essas pessoas que estão desempregadas E evitar que essas pessoas fiquem desesperadas Isso é um ponto muito importante Uma segunda forma é Fazer com que a instituição da sociedade civil Por exemplo, as grandes centrais sindicais Os grandes sindicatos Sejam capazes de organizar esses desempregados Criar mecanismos de organização dos desempregados Isso é uma coisa muito importante Para evitar que esses desempregados se desesperem E acabem fazendo coisas do tipo Saque a supermercado Esse tipo de coisa É isso que é importante evitar É importante evitar a desorganização social Então acho que nesse ponto Chamar a atenção para o desemprego É simplesmente antecipar um problema Que pode aparecer Espero que não apareça Espero que as nossas instituições estejam incorretas Mas eu não acredito nisso não Quer dizer, eu acho que realmente Nós vamos ter uma certa taxa de desemprego Mas eu acho que é importante Que a sociedade seja capaz de lidar com esse problema Deixa eu pegar um ponto que você levantou E passar para o Zé Clemente a questão Até quando você diz Espero que esteja errado Mas não deve estar Quer dizer, aquela questão do cálculo do economista Versus a realidade social O nível realmente Uma taxa de 10% de desemprego Numa situação como a nossa Onde a miséria já é Uma realidade de algum tempo Apenas continuará talvez sendo mais Ainda miserável Porque certamente os desempregados Serão aqueles de menos condições De resistência Quais são, no caso As implicações econômicas a longo prazo Que isso poderia ter Numa sociedade Bem, o Essa taxa de desemprego Que somaria A uma massa de população Que na realidade está no quase emprego Ou no subemprego disfarçado Ela tem Cumulativamente efeitos Danosos, perversos No longo prazo Dimensionar isso Quais são os efeitos disso Sobre a sociedade e a economia em geral É muito difícil se projetar hoje Especialmente no caso brasileiro Mas Eu queria recuperar Algumas questões que o Zé Março colocou Para a gente começar a tentar entender isso E levantar Duas questões básicas Que me parecem fundamentais hoje Uma primeira E até no departamento de economia da PUC Já se sustentou isso Seria uma indagação Se a intensidade do programa Era a única alternativa Essa questão na realidade Nenhum de nós Acadêmicos ou não Fez esse exercício No sentido de saber Se havia alguma alternativa Menos dolorosa Menos dolorosa Que pudesse fazer com que a taxa de inflação Caísse embora Num prazo relativamente menor É claro que é difícil administrar isto É muito difícil Nós já vimos Que é difícil no passado Mas de qualquer forma O que se indaga hoje É se não teríamos algumas alternativas Que minimizasse os efeitos De um programa de estabilização Dessa intensidade De outro lado Há uma questão que eu aponto hoje E que me faz afirmar Que a coisa pode ser muito pior Do que o Zé Março está dizendo Porque do mesmo modo Que eles fizeram essas simulações lá Eu trago comigo E com alguns companheiros Um painel de informantes Que já vem de uns 20 anos E que a gente vai simplesmente Agregando novos Novas empresas Na medida em que elas Surjam no mercado Isso se trata De um bloco De indústria De setor intermediário Exatamente aquele Que indica O que está ocorrendo Na indústria terminal Aí a coisa é desastrosa É muito pior Do que o Zé Março está dizendo São várias fábricas Que já foram literalmente Fechadas hoje E ao projetar Esta Admitir Que o programa Continue com essa intensidade Sem alimentar a liquidez Eu diria que A queda do produto Industrial Por exemplo Será dramática Como nunca houve Nesse país Em nenhum momento Da sua história Isso vai No setor químico E papel e secológico Tem fábricas e máquinas Inteiras paradas Matérias-primas Para fertilizantes Que tem efeitos De médio prazo Terríveis Porque ela é uma indústria Suplidora do setor agrícola Portanto Pode-se prever Uma queda fantástica Da produtividade agrícola E enfim E vários outros setores Desse Metais não-ferroses A indústria siderúrgica Enfim Tudo isso Está com nível de atividade Em queda Livre Né Num ritmo fantástico Bom Então Essa é uma questão Que me parece Pode gerar um desemprego Muito importante Aí E esta é uma atividade Que não se articula Com grande facilidade Até porque Se prevê Uma queda Do investimento Privado Tal como Zé Marcio Apontou hoje Pode chegar A 5 pontos Percentuais Do PIB Talvez mais Ela desarticula Todo o setor De serviços Correlatos Com as empresas De engenharia Que já começaram A admitir em massa Aqui no Rio de Janeiro Tem empresas de engenharia Com uma Um acervo Tecnológico Importante Que já colocaram 300 engenheiros E projetistas No desemprego De pronto Então Essa é uma questão Mais para responder A tua indagação Inicial E agora Finalmente Há uma questão Complicada Que é essa Do seguro-desemprego Como? Porque aumentar A cobertura E o seu prazo Na realidade Significa usar Superávit Do setor público Ou do setor privado Um dos dois Tem que pagar Esse seguro-desemprego Eu não estou vendo Como A manter-se Esta linha Porque Entre arpa De certo modo Aumentar a liquidez É uma forma De você De certo modo Aumentar a cobertura Do desemprego No seguro-desemprego Isso é que eu não vejo Como a equipe Econômica Possa absorver Bem essa ideia Ana Luísa Da outra vez Você fez comparações Voltadas À medicina Está venenoso O nosso plano Mais do que remédio A droga Está sendo doença Causando doença No caso Eu Da última vez Eu achei Que talvez fosse Muito cedo Falar do plano Eu achei que A perplexidade Era tão grande O número De afetados E a interação Entre os afetados Era tão complexa Que talvez Precisasse de mais tempo Mas com mais tempo Não quer dizer Que eu esteja Menos perplexa A situação É muito Muito Difícil E vários Dos pontos Já levantados Eu acho Que vale a pena Retomar Um Sendo esse Do custo social E do potencial Do seguro-desemprego De mitigar O custo social De uma necessária De um necessário Desemprego Então Mas antes Antes de falar dele Acho que A gente Tem que lembrar Que uma inflação É um processo Em que a economia Está remunerando Mais gente Do que ela sustenta Então essas pessoas Estão competindo Pelo que essa economia Está produzindo E isso está Elevando os preços Para De uma forma Distribuir o produto Entre os demandantes Os demandantes São A sociedade civil O investimento E o governo Então Nesse momento Ainda não ficou Bem noticiado O que vai haver Em termos De demanda Do governo Eu ao menos Estou bastante Ignorante Sobre isso É um dos componentes Importantes De alimentação Da inflação A gente tem Carros sendo vendidos Essas coisas assim Mas o que que O governo vai comprar Ou despender No caso Não está claro Não está claro Não Está cortando Algumas despesas Cujo valor total Ainda não está Me parecendo avassolador Agora Em que medida O investimento Do governo Como um dos componentes Do investimento O consumo Do governo Como um dos componentes Da demanda final Vai afetar Esse Esse excesso De demanda Global Da economia Eu não Não estou sabendo É difícil Fazer uma previsão Nesse sentido O outro É O investimento Propriamente dito O investimento Setor privado Isso nós estamos Tendo notícias Realmente Assustadoras Em todos Os Em todos os setores Agora É Difícil Também Prever Quanto tempo Isso vai durar Em que medida Há um componente De susto De relativo Curto prazo Em que medida Há uma previsão Real De que os negócios Não vão retomar Para sustentar Qualquer investimento E isso então Tem um efeito De longo prazo Isso Não é fácil Prever Eu estou colocando Aqui apenas Perplexidade Não estou colocando Nenhuma certeza E finalmente A demanda final A demanda final Ela própria Como é que A demanda final Das pessoas Como é que ela Vai reagir Também não está claro Todo mundo Que vivia De salário E de ativos financeiros Está sacrificado Quer dizer Claramente Não está podendo Comprar Uma televisão Com base No rendimento Da caderneta Ou do over Claramente Todo mundo Que vivia Apenas de salário Está neste momento Se empregado Se empregado Com uma Ilusão monetária Com uma sensação De uma capacidade De consumo Mas nessa relação De capacidade de consumo Da mesma maneira Que você colocou A inflação Como uma definição Clássica De uma procura Demasiada Por um produto É a carência De dinheiro Ou que a gente A liquidez Até já está virando Tempo de brincadeira Até chuva Já virou liquidez Mas o fato É que Essa incapacidade Das pessoas De terem dinheiro Para comprar As coisas Não acarretar Não chegou a acarretar Uma diminuição Tão forte Dos preços do produto Essa mesma televisão Que você fala Não baixou lá embaixo O preço Está faltando gente Para comprar A regra da economia É que a televisão É lá para baixo Não é verdade Quem é dona de casa E foi ao mercado No começo do mês Quem é dona de casa E foi ao mercado Agora No meio do mês Encontrou Uma redução real Um conjunto de produtos Bastante impressionante Quer dizer A lata De leite condensada A lata De creme de leite Nos supermercados Nos mesmos supermercados Tem uma diferença sim E essa diferença Mesmo que ela Inexistisse Mesmo que os preços Fossem exatamente Os mesmos Quem este mês Está com o salário Com o corretor Do mês passado Com os preços Deste mês Está tendo Um imposto Inflacionário menor Isso está ocorrendo Agora Isso pode não durar Para o mês que vem Porque a previsão Do mês que vem É zero Eu acho que esse ponto É importante Então Nós estamos com uma barriga De consumo Nesse momento Temos com Uma espécie de um Um boomzinho Mas ele pode ser De curta duração Eu queria Só fazer Um pequeno comentário Sobre a questão Do seguro desemprego Que é que Você usou da última vez A expressão A penada Teve uma penada Muito forte Embutido nesse plano De Ataque Ao clássico Seguro desemprego Da nossa economia Que é o emprego informal Ou seja O desempregado Desempregado Aberto É relativamente Raro Comparado com O desempregado Disfarçado E a maneira Como a nossa economia Sempre absorveu O desemprego Foi Aumentando O desemprego Disfarçado O setor informal Da economia Incha Quando o setor Formal Entra em recessão Mas É parte Desse conjunto De medidas É cortar As vias De sobrevivência Desse setor informal Isso está acontecendo É verdade Claro que você corta O grande especulador Acabando com o anonimato Do dinheiro Mas Todos aqueles Né Aquela confecção Aquele setor Todo que sobrevivia Se ganhava sem carteira assinada Fica complicado Então o custo Social Do aumento De desemprego Nesse momento Cortando a via de escape Pode ser muito alto Pô Aí é que Dá um susto Isso dá um susto Isso é importante Deixa eu passar Deixa eu passar para a Maria Lúcia Que parece que quer pegar Exatamente Esse aspecto É Eu queria pegar por aí Politizar um pouco Essa discussão Lembrando a metáfora Culinária Que foi muito utilizada Né Na Enfim Na implementação No anúncio do plano Né Metáfora do omelete Né Que implica em quebrar ovos Quer dizer Que ovos Vão ser quebrados Né Para fazer esse omelete E cá Perguntar também Que omelete é esse Né Quer dizer Eu acho que As medidas Né Quer dizer Esse plano Não é apenas Um conjunto de medidas Né Quer dizer Ele tem objetivos Ele tem sinalidades Né Quer dizer Que estão muito explícitas Né A ideia do moderno Né A ideia Enfim De restabelecer A sociedade de mercado Né Quer dizer Essa ideia de uma modernidade Ele é primeiro mundista Né Quer dizer O Brasil Finalmente chegaria Ser o último do primeiro mundo Pelo menos Pelo menos ser o último Do primeiro mundo Né Quer dizer Como é que se chega Ao primeiro mundo Né Quer dizer Tem uma via Que é A que me parece Que está sendo tentada Né Com o máximo De rapidez Né Quer dizer Algo como uma cirurgia Né Drástica Nessa sociedade Né Para eliminar As suas gorduras Para eliminar Enfim Quer dizer As suas ineficiências As suas irracionalidades E chegar ao primeiro mundo Né Quer dizer Eu particularmente Prefiro uma via Mais demorada Né Mais lenta E gradual Que é a via da democracia Né Quer dizer Eu acho que Certamente Essa via democrática Está sendo Sacrificada Né Em prol da rapidez Da chegada ao moderno Você acha que corre um risco Quer dizer Com essa pressão social Que as instituições Que durante o processo Inflacionário Isso não pode se culpabilizar O governo Sarney Em hipótese nenhuma Porque o país viveu Um processo De liberdade Do ponto de vista Das suas instituições Você acha que isso pode correr risco Também por essa Pressão social Apesar da eleição Do presidente Não, não muito Não muito Aí é que Essa coisa se liga Com o negócio Dos custos sociais Né Que eu acho fundamental Né Quer dizer E a coisa de Que qual é Por que dizer Essas coisas Né Quer dizer O que o Zé Maço Estava colocando Né Por que chamar atenção Né Para os cenários Prováveis Ou possíveis De desemprego Né De recessão Etc Né Quer dizer Porque A única maneira De fazer face A isso É Via sociedade Via mobilização Da sociedade Né Quer dizer Mas a via Da mobilização Da sociedade Só pode ir Pelo caminho Da democracia Né Quer dizer Então eu lembro Que outubro Está aí E outubro Tem eleições Né Quer dizer E essas eleições Não são de forma Alguma Um Algo descartável Nem do cenário Político Que a gente vive Nem dos planos Do próprio governo Né Quer dizer Eu acho que o governo Vai ter que investir Nessas eleições Ele vai procurar Ganhar Para fazer uma bancada Mais confiada Né Para Enfim Para jogar esse jogo Né Eu acho que dificilmente Esse jogo pode ser Rompido Né Quer dizer Eu posso estar sendo Muito otimista Mas eu acho que Eu não vejo No cenário Alguma possibilidade Desse jogo Ser rompido Seja por uma intervenção Militar Seja por um excesso De autoritarismo Né Quer dizer O plano tem uma forma Autoritária Tem uma forma imperial A maneira de fazer as coisas Foi assim Né Quer dizer Mas isso não invalida O jogo Né Democrático Que está Ganhando força Nesse país Mas Marcio Você ficou preocupado Quando ela falou de outubro Ali Não é Eu acho que O plano do cenário eleitoral Acho que tem um gancho Interessante O governo vai abrir a torneira Para ganhar a eleição Eu tenho que chamar a atenção Para o seguinte fato Existe um custo na hiperinflação Existe um custo social Muito forte Na hiperinflação O país estava claramente Caminhando Para uma situação desse tipo Quer dizer Tarja de inflação De 70% 80% ao mês E crescentes Eram tarja de inflação Que realmente Colocava um custo Muito alto Para os trabalhadores Empregados Todos Sem exceção Quer dizer Um grupo pequeno De alguma forma Ganhava com a inflação Mas o grupo era muito pequeno Então se você tiver Uma situação Na qual você tem Uma tarde de desemprego alta Com inflação Baixa Não é muito claro Que o custo Quer dizer Que o cenário eleitoral Vai ser um cenário De desastre Para o governo De nenhuma forma Eu acho que Quem ficar Quem ficar empregado Vai ter Um ganho Em relação A situação Em que a inflação Era muito alta Então do ponto de vista Eleitoral Quer dizer Eu acho que existe Uma divisão importante Que é A divisão entre os empregados E os desempregados Eu acho que esse é um ponto importante O problema que eu acho Com os desempregados Não é necessariamente Que do problema eleitoral Eu acho que Na verdade Eu acho que Esse é um cenário Do ponto de vista político Muito Muito otimista Para o país Quer dizer Se você tem Porque a probabilidade É que você tem uma Quer dizer A criação de partidos Fortes Grandes Numa eleição desse tipo Quer dizer Você vai polarizar De alguma forma O país Em torno de assuntos Extremamente importantes E é isso Que faz os partidos Ficarem fortes A minha preocupação É muito mais No sentido Do custo social mesmo Quer dizer Eu acho que E por isso que eu acho Que O problema Do seguro desemprego Quer dizer A comparação Entre o custo social Da inflação E o custo social Do desemprego É muito importante O custo social Da inflação É um custo Para a sociedade Como um todo Enquanto o custo Social do desemprego Enquanto o desemprego Não foi desorganizado Ele é um custo social Que é localizado Em determinado grupo Que ficou desempregado Mas na medida Em que o desempregado É desorganizado E passa a atuar Como Marginal Aí o custo Fica para a sociedade Como um todo Então é isso Que eu acho Que é o problema Sério do desemprego Quer dizer A Europa resolveu Esse problema Quando você vai A Espanha A Espanha Tem taxa de desemprego Impressionante Taxa de desemprego Aberto na Espanha Hoje É 17% Da força de trabalho Parece fantástico Mas é verdade E é hoje E já está assim Há anos Há 5 anos Que a taxa de desemprego Na Espanha E 17% De 17% Da força de trabalho Por que? Porque você tem Uma estrutura Para sustentar o desemprego Extremamente bem desenvolvida Essa é a diferença fundamental Quer dizer O desempregado Sofre Não é que o desempregado Não sofra com isso É claro que estar desempregado É ruim Socialmente é ruim Para o desempregado Para ele Como pessoa É terrível Estar desempregado Moralmente é muito ruim No entanto Na medida em que você consegue Proteger socialmente O desempregado Você consegue limitar O custo As pessoas Que ficaram desempregadas E resolver o problema Dessas pessoas A médio prazo Está certo? Isso é o que eu acho Que é necessário Construir Na sociedade brasileira É o que a sociedade brasileira Não tem É o que a Ana Luísa Chamou a atenção Com toda a propriedade É o que de alguma forma O setor informal Fazia no Brasil A médio prazo Quer dizer Na medida em que as pessoas Ficavam desempregadas E se empregavam No setor informal O que elas estavam fazendo O que a sociedade está fazendo É exatamente Criando um colchão Um colchão Um amortecedor Um amortecedor Do desemprego Fazia com que o custo social Do desemprego Ficasse restrito Aquelas pessoas Que efetivamente Não conseguiam emprego Que era muito pequena A quantidade de pessoas Que efetivamente Não conseguiam desemprego Não conseguiam emprego Então esse é o problema Que eu vejo nesse momento Agora esse setor É importante 40% do emprego O setor informal Hoje em dia O setor Bom, depende de como Você define se for informal Tem toda aquela coisa Mas é uma brutalidade Se você pegar trabalhador Sem carteira assinada Hoje está em torno De 30% da força de trabalho É Quer dizer Isso significa uma brutalidade Você precisaria ter Ou seja Não vai acabar Não vai acabar Mas deixa de ser As pessoas não estão falando As pessoas não estão falando Uma forma Um escape Como a Ana Luísa falou Claro Isso é muito problema Porque as pessoas não estão Lembrando atualmente É o seguinte Na medida em que Esse setor como um todo Agora está Sob ameaça É muita gente Isso tem que ser feito De alguma forma Agora eu acho que é fundamental Você recriar mecanismos de proteção ao desempregado Isso é uma coisa muito importante É interessante Isso não está na agenda Pode ser muita gente Isso não tem estado na agenda Dos partidos Não Por exemplo Não está na agenda dos partidos Quer dizer A coisa da política social Dos mecanismos de proteção Eles Enfim Fazem muito mais parte De lobbies privados Ou corporativos Do que da agenda Partidária Eu vou ter que chegar agora Mais uma vez Daquela questão do tempo estourado Eu deixei estourar Para ficar gravada aí Uma mensagem bem clara De preocupação nova Que é a preocupação Dessa questão social O seguro desemprego Olhado em sentido amplo Como aqui foi colocado Como uma perspectiva nova De preocupação Principalmente você Que está em casa Que certamente Ou está Ou tem um amigo desempregado Nós vamos mais uma vez Pedir a todos Que se for o caso De fazer o parte 3 Que a gente depois retorne Mas acho que conseguimos Dessa vez Colocar um pouco mais De informação De como As mexidas Econômicas Afetam diretamente A vida de cada cidadão E era essa A nossa intenção Agradeço A presença de todos E se for o caso Aguarde Que a gente volta A grande cidadão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL